1, 2, 3, 2, 5, 1 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! BULOC ALIUP! HAHA BULOC ALIUP! TIGESSE HAHA 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 ATKIN GOOD HARD DRIVE BBYE SE 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 BATO! 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 Boa! 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 Não, 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 não. Não, 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 não.